Mulheres querem os caras que pagam tudo O otário tá pagando, tá achando muito bom Na hora do rala rala pro coral do Ricardão Então, vem que vem Sem retorno, neguinho Para de caô, mulher Deixa de gracinha Quer beber Skol Vai catar latinha Para de caô, mulher Deixa de gracinha Quer beber Skol Vai catar latinha 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 Essa é... Mas o que as mulheres querem é os caras que pagam tudo Mas o que as mulheres querem é os caras que pagam tudo Vocês tão ligado, sem o real não rola nem o estalinho da Hebe Mas o que as mulheres querem é os caras que pagam tudo O otário tá pagando, tá sendo muito bom Na hora do rala rala pro coral do Ricardão Então vem que vem, sem retorno neguinho Para de caô mulher, deixa de gracinha Quer beber Skol, vai catar latinha Para de caô mulher, deixa de gracinha Quer beber Skol, vai catar latinha 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 Obrigado 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 Obrigado